O projeto UAU de Fórmula 1 já está passando por inúmeros problemas antes mesmo de estrear, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais 100% algodão não encolhem de todas as equipes e pilotos, você encontra lá na Paddock BR. Tem polo, tem moletom, coloca o cupom RessacaF1 que você vai ter desconto e frete grátis. E tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, tem chave do Windows também, entra aí pelo link na descrição. Você tem também links da Amazon aí embaixo para você estar adquirindo produtos pelo nosso link geral, ajudando o canal ou então comprando já os produtos selecionados. Que o projeto da Audi gera muita expectativa, isso todos nós sabemos. Inclusive, a Audi desde que anunciou a sua entrada na Fórmula 1 tem virado manchete recorrentemente nos principais portais, só que não de maneira positiva, infelizmente. Antes de entrarmos no assunto principal, nas novidades sobre a situação da Audi, eu preciso recapitular com você para entender como já está sendo turbulento. Lá no início, no anúncio do projeto da Audi da Fórmula 1, que não iria entrar, seria somente a Porsche do grupo Volkswagen, a Audi decide entrar, faz uma proposta de parceria para a Sauber, essa proposta é aceita, e depois vem até uma proposta de compra. Até aí, tudo bem, a Audi comprou a Sauber. Só que nos grandões ali da Audi, muita gente não queria entrada na Fórmula 1, então já era uma empresa dividida quanto a isso. Algo parecido com o que acontece lá com a Alpine. E no final das contas, entraram, mas com muita resistência, e no grupo Volkswagen chegou até mesmo uma certa disputa, uma certa briga, para ver se a Porsche não poderia substituir a Audi, já que, num primeiro momento, a Porsche seria a empresa do grupo Volkswagen a entrar na Fórmula 1, mas não deu certo o acordo com a Red Bull. Nós trouxemos isso aqui para vocês no canal, de como estava afetando os bastidores essa briguinha, né, que poderia até mesmo culminar na Audi não assumindo efetivamente a Sauber e sim a Porsche. No final das contas, a Audi está aí, como podemos ver. Vários rumores começaram a surgir de que o motor e o desenvolvimento da Audi estavam muito atrasados, e eu até acho plausível considerando que eles estão entrando aos 45 do segundo tempo, então vai ser muito difícil ser competitivo logo de cara. E começaram também rumores de brigas internas, mas esses rumores estavam um pouco mais abafados, não tinham tanta força assim, tanto conteúdo, que a gente pudesse olhar e falar, ok, está rolando alguma coisa lá dentro, por isso eu sempre falava para vocês, olha, está saindo rumor disso ou daquilo, mas aparentemente é mais caça-clique do que propriamente alguma coisa séria. Mas assim como eu sempre digo para vocês, se começa a sair o mesmo rumor várias vezes em vários portais, é porque alguma coisa tem. E aí nós tivemos a confirmação da saída do André Acedel, que foi o cara encabeçado para esse projeto, o cara que foi colocado ali para estar determinando os rumos do projeto, ele já tinha trabalhado com o grupo Volkswagen num período muito bem sucedido, da Porsche, no WEC, só que aparentemente ele não estava entregando os resultados esperados, foi dito no anúncio dele, da saída dele, melhor dizendo, que não estava trabalhando da forma que gostaria, isso claro não foi o anúncio oficial, foi o que saiu nas entrelinhas ali, que o pessoal pegou, os repórteres pegaram durante o anúncio. Ele não estava entregando o que a Audi gostaria, é como se estivesse o projeto atrasado por conta dele. Ele não estava conseguindo fazer as coisas no dinamismo que a Fórmula 1 precisa para chegar em 2026 com a casa pronta. Então entrou no lugar dele o Mattia Binotto, e também o principal motivo que foi citado como a saída foi uma briga interna por poder. Então aí você já vê que os humores estavam certos. Dito isso, chegamos à novidade, aquilo que nós temos de mais problemas ainda para a Audi, que chega até nosso público, porque eu, assim como você, só fico sabendo das coisas quando sai nos principais portais, eu não sou jornalista, não estou lá, mas a gente vai pegando nas entrelinhas e conversando e vendo que as peças se encaixam e muitas vezes vocês acabam comprovando que essa investigação que fazemos realmente acontece. Então vamos lá, o Eddie Jordan, famosíssimo chefe de equipe, conhece muito da Fórmula 1, responsável pela saída do Adrian Newell e lá da Red Bull, cara que ainda tem muito contato lá dentro e muito conhecimento, falou o seguinte, a Audi vai ter um sério problema com a sua logística e desenvolvimento porque o Reino Unido é a base da Fórmula 1, tanto é que você tem a maioria das equipes baseadas lá. Só que a Audi, como comprou a Sauber, ela terá sua base na Suíça, e isso é ruim em termos de logística e também em termos de fornecimento. Os melhores fornecedores, os melhores prazos estão no Reino Unido. E também para você atrair empregados acaba sendo melhor, a região em si respira automobilismo, então em tese os melhores funcionários que querem ir para a Fórmula 1 vão para o Reino Unido e não necessariamente para a Suíça. Você vai ter a exceção da Ferrari ali na Itália, que também atrai muita gente. Mas para você ver, todo o rumor do Adranil passa pelo quê? Por ele querer permanecer no Reino Unido. Ele não quer trabalhar fora, por isso seria um empecilho ali com a Ferrari. Para você ver como o Reino Unido é aonde a Fórmula 1 respira, é onde ela vive. Então esse já seria um primeiro problema, mais novo, vamos assim dizer, para a Audi poder solucionar na sua entrada da Fórmula 1. Então nós estamos juntando motor que está defasado, briga interna por poder, uma entrada conturbada dentro da própria diretoria e agora problema com logística e fornecimento, por você não estar no centro da Fórmula 1, com certeza não é o melhor cenário. E aí você fala, mas Matheus, pode ser que as coisas lá funcionem bem, pode ser que eles deem um jeito de funcionar, estamos falando da Audi, uma empresa que não entra para brincar. Concordo plenamente com você, ela pode fazer isso. Só que hoje, em 2024, as coisas não parecem muito boas. E aí nós vamos para a segunda novidade, que é o seguinte, Carlos Sainz recusou a Audi. E por que ele recusou a Audi e preferiu ir para a Williams? Porque viu que a Audi não está com capacidade no seu projeto, ele tinha uma desconfiança quanto ao projeto da Audi. E as turbulências internas, incluindo a mudança de gerenciamento agora, saindo do André Assayro e indo para o Matias Binotto, acabou gerando essa repulsa do Carlos Sainz, dele não querer ir para a Audi e preferir o projeto Williams, mesmo que a Williams hoje seja uma equipe pequena da Fórmula 1, ela tem uma história gigantesca, mas hoje ela tem performance de equipe pequena, e o futuro dela vai ser bem lento até chegar onde eles querem. Vai depender de muito investimento e tal, talvez até a Audi consiga injetar mais do que a Williams, mesmo com teto, tem um teto também do que você pode melhorar. Ainda assim, a Audi pode ser que tenha um processo mais acelerado, além da Audi ter o próprio motor, coisa que a Williams não tem, então para a Audi isso acaba sendo um ponto positivo quando o motor estiver bom. Então a desconfiança do Carlos Sainz é um outro alerta que chega até nosso público, porque ele com certeza teve acesso a alguns dados que nós ainda não temos. Quando você vai contratar um piloto, você precisa passar para ele um cenário da equipe, um cenário geral e claro, fazer promessas para ele, você vai ter um carro assim, assim assado e tal, e se o Carlos Sainz, que é um piloto que não é mais jovenzinho, mas também não é velho, ele tem mais alguns anos de Fórmula 1, não olhou com bons olhos, isso aí ele não viu que tinha potencial, ou pelo menos um potencial num curto e médio prazo melhor que o da Williams, é porque a situação lá realmente parece estar feia. O que é uma pena, porque como disse no início do vídeo, existe expectativa em cima do projeto Audi. Nós queremos ver a Audi bem, e nós estamos vendo que a Sauber atualmente é a pior equipe do grid, não marcou pontos na temporada, e pelo visto será assim em 2025 também. Então isso também não atrai piloto, isso não vai atrair de forma fácil novos funcionários de topo de linha. É claro que o nome Audi e o dinheiro da Volkswagen vão fazer diferença, mas num curto e médio prazo, pelo menos para o piloto, não é tão bonito de se ver. Um carro que anda em último e um projeto que está totalmente conturbado, um projeto que está com muitos problemas. Por isso vamos ficar de olho na Audi, é uma pena, vou torcer para que consigam melhorar e estreiem bem, mas hoje o cenário é péssimo. E eu quero saber a sua expectativa para a Audi na Fórmula 1, sabendo disso tudo, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!